E aí pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo de Cities Skyline pra resolver esse problema aqui de trânsito que eu gerei na verdade é consequência do aumento da cidade eu falei que eu construí sem gravar e construí aqui a rotatória disfarçada que eu costumo fazer mas o jogo não está distribuindo os carros e caminhões do jeito que eu gostaria mas a lógica é o seguinte, aqui vem uma pista de 3 faixas, aumenta pra 4 faixas essa faixa mais à direita vai servir pros carros entrarem ou saírem aqui ou entrarem pro balão aqui de novo e a mesma coisa pro outro lado na verdade eles estão meio que se organizando com o tempo mas eles estão deixando a última faixa assim bem inútil e eles estão fazendo essa coisa aqui que eu detesto que é passar de uma faixa muito à direita lá pro outro lado então a gente vai resolver isso agora utilizando nossas novas ferramentas vamos clicar aqui e vamos fazer o seguinte aqui, tá, daqui você só vai poder vir pra cá se eu conseguir selecionar, aqui, beleza daqui pra cá e daqui eu vou deixar ele continuar reto ou então entrar pra cá porque aí ele tem a opção de poder ir pela primeira faixa aqui que vai ser uma das que vai poder virar aqui, beleza aqui também, nesse cruzamento era pra ter... ah, tá aqui escondidinho, mas tá aqui, você pode vir ou pra cá ou então você pode vir daqui e pular pra segunda faixa a ideia é, eu quero deixar essas duas faixas pra fazer esse esse trabalho aqui, né, deixar talvez às vezes ela até mais congestionada que as outras pra poder controlar quem vai entrar, quem vai sair e quem vai fazer esse balão e as outras duas da lateral vai ficar livre pra quem quiser passar reto sem ter nenhum problema com isso beleza, beleza então vamos vir aqui agora na verdade, vamos sair dessa junção aqui, eles não vão ter opção eu acho que tinha um jeito mais fácil de eu fazer isso, né bom, como eu não sei estou aprendendo ainda aqui eles não podem trocar de faixa porque eu já pedi pra que eles escolhessem aqui atrás onde eu quero tá, agora sai dali e vamos pra cá aqui dessa faixa eles vão poder vir pra cá e pra cá e dessa faixa eles vão poder vir pra cá e pra cá essa daqui vai direto pra cá essa daqui vai direto pra cá na verdade, essa daqui eu quero que seja diferente vamos tirar daqui e vamos colocar pra cá então dessa faixa aqui ou ele pode continuar reto ou ele vira pra cá quem tiver logo à direita tem necessariamente que entrar nessa avenida beleza, aqui tá indo reto aqui vai ser o seguinte essa faixa pode vir daqui pra cá essa faixa vai poder vir pra cá ou pra cá é que eu não queria utilizar três faixas, né eu vou deixar assim, beleza essa faixa necessariamente vira essa faixa do meio pode escolher se vai virar pro balão ou vai seguir reto e a terceira vai poder ir só vai poder ir pro terceiro ali e aí depois eles que nós vamos testar pra ver se funciona mesmo aqui aquele esquema onde eles não têm opção porque eu não quero que eles tenham mesmo beleza e aqui tem que sair dali, clicar aqui beleza quem tiver aqui necessariamente vai vir pra cá aqui vem pra cá pra cá pra cá e a lógica é exatamente essa o pessoal que tá saindo dessa rua só vai utilizar essas duas faixas quem tá entrando aqui vai se acumular em duas faixas também eu tenho duas faixas mais à esquerda livre eu vou repetir aqui do outro lado essa mesma lógica e volto pra gente ver se funciona ou não beleza pessoal tá tudo aqui as faixas feitas esse lado é bem mais tranquilo já que é uma rua simples e praticamente não tem movimento vamos dar um play aqui no tempo e ver se realmente tá funcionando agora com essas novas regras a gente pode mudar aqui também essa questão do semáforo eu vou tirar esse semáforo eu acho que eu posso fazer isso com esse aqui interruptor de semáforos eu não sei se isso tira o semáforo mas agora eu posso tirar o semáforo aqui e depois eu só mudo a placa de prioridade a gente vem aqui aí a gente sai daqui vem pra fecha aqui sai daqui isso agora vem aqui coloca placas de prioridade coloca aqui e vamos falar não tá aqui tem prioridade sobre essa daqui beleza beleza vamos tirar aqui tirar aqui vamos ver o que acontece beleza o pessoal aqui tá entrando o pessoal das faixas lá dos dois lados está indo perfeitamente aqui também tá se distribuindo aparentemente não tão utilizando a rua do meio mas nossa olha como flui melhor aqui tem um leve congestionamento porque tem muita gente querendo entrar ali agora né mas a ideia é que essas faixas da esquerda ficassem livres sempre bom e tá até que funcionando aqui tem um problema os carros estão se dividindo mas aparentemente é um problema momentâneo vamos dar uma olhada sai daqui e passaram na verdade se eu colocar será que conseguiu colocar uma prioridade aqui não que seja necessário se organizaram e provavelmente não vai mais acumular veículos aqui ali tem sinal pra resolver aqui eles se organizam sozinhos se organizam sozinhos na verdade eu vou mudar aqui ó nessa faixa mais à esquerda só vai utilizar quem for virar nossa eles fizeram uma coisa bem estranha aqui na minha opinião mas tá vamos vir aqui hum acho que eu posso utilizar esse recurso aqui é não eu prefiro utilizar o recurso que eu sei mexer já vamos clicar aqui vamos parar o tempo pra não ter problema e desse daqui pode vir pra cá melhor não vamos usar esse aqui não porque eu tô com medo de dar problema por ser todas as pistas se eu clicar aqui posso falar ah não mas é exatamente isso que eu queria essa só vira mas ali tá falando ah ele se organizou só de eu clicar beleza agora essa ficha essa pista do lado aqui ó essa pista 1 só vai poder virar a pista 2 só vai poder seguir reto a pista 3 só vai poder seguir reto então todo mundo que tiver nessa terceira pista tipo esse caminhão ele vai querer virar lá virou a única questão é que os semáforos não estão se obedecendo direito mas a gente tá indo bem o pedaço tá dando conta apesar do alto movimento aí ó parou a pista pra quem que estiver indo lá já saiu e gerou um leve congestionamento que eles tem que passar na frente um no outro mas funciona bem por enquanto futuramente a gente muda isso daqui por algum outro tipo de cruzamento mas aqui ó totalmente funcional esse balão uma das mudanças que eu queria fazer é tirar alguma dessas coisas daqui porque não é necessário e eu acho que não está bem colocado que é essa instalação de triagem querendo ou não isso daqui puxa muito trânsito ela consegue liberar até 20 caminhões e isso tá congestionando isso daqui às vezes mais durante o começo do dia e eu acho que o melhor lugar pra isso daqui é mais pra cá porque a gente não tem tanto trânsito a gente tinha mas a gente acabou de resolver eu acho que é uma área mais condensada que seria ou aqui ou pra cá na real pra cá seria uma boa ideia mas tá antes de eu tirar vamos organizar aqui porque tem essa parte de eletricidade eu tinha que organizar melhor essa distribuição de eletricidade pela cidade e vai ser por aqui ó pra poder deletar aquela área então vem aqui vem aqui vem aqui atravessa a pista e entra aqui beleza será que esse pedaço tá me dando lucro tem tanta gente passando nele agora mas tá tendo aquela pista ali aquela parte aquela linha de condução ali eu posso deletar essa daqui até nem sei mas essa parte que eu posso deletar então vamos ver aqui tirar aqui 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 e aqui beleza eu tenho um espaço aqui um pouco melhor pra fazer alguma coisa vamos vir com uma pista normal dessas daqui sim puxar pra cá posso puxar até na beirada fica legal bom até que fica e agora a gente vai jogar aquela estação de triagem pra cá vamos mudar aqui nossa tô ganhando dinheiro bastante dinheiro sabe que meus problemas econômicos finalmente acabaram nossa mesmo com a estação de triagem na verdade é a estação de triagem é só a exportação a gente precisa de mais postos de correio vamos resolver isso agora também já que a gente tá trabalhando com isso e eu pareço não estar com um problema econômico aqui pode ser aqui com algum espaço mesmo vamos tirar dessa função opa vai ter um evento agora a gente podia testar o trânsito que isso vai gerar né acho que vai ser melhor se eu fizer aqui ou algo do gênero é porque de repente você perde o ângulo mas tá beleza fornecimento de água nós estamos do lado mas ele não vai deixar eu passar aqui ele deixa se eu passar sai em 90 graus certinho ele deixa beleza vai entender deixa eu ver onde é que vai ser esse evento que eu tô curioso no centro de exposições provavelmente vai dar um pouco de trânsito como geralmente dá mas essa área aqui apesar de rodar devagar por ser uma pista lenta eles costumam dar conta do do trânsito tem que organizar melhor aqui essas escolhas também talvez encerra o episódio cuidando isso daqui mas por enquanto vamos ver aqui em transportes correio não não é correio essa daqui é a estação de triagem que eu tenho e por enquanto parece dar conta preciso de mais correios mesmo na própria cidade não dão conta ainda apesar de eu ter colocado outra aqui não estaria dando conta vou colocar um a mais pra cá tentar atender melhor as indústrias nossa aqui tá tão bom de correio talvez precise de pouco ali nós vamos colocar um aqui junto com algum escritório ou indústria escritório já que a água tá aqui do lado ainda tô meio cabreiro com aquela história de poluir o solo nossa olha o tanto de caminhão que vem beleza vamos vir aqui 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 hum não vamos pegar aqui puxar algo não gostei do jeito avante aqui tá bom e deixa eles construírem nossa senhora é um movimento absurdo e agora agora esse cruzamento aqui já não é mais tão é inútil assim né agora ele realmente tá bem movimentado quase fez sentido ele tá aqui nossa nossa eu gostei muito do como ficou esse cruzamento olha como tá fluindo bem o trânsito mas enfim vamos dar uma olhada no no centro de convenções né centro de exposições por mais que apesar de estar começando agora o evento 16h30 quero ver se o evento começar pra ver se realmente vai pesar o trânsito pra cá ou algo do gênero 29h30 beleza tem 47 visitantes 17 deles são turistas é que exatamente agora rola a saída do pessoal do serviço então o movimento deve vir daqui agora ou então das casas do próprio comércio mas olha só aumentou um pouco aqui a quantidade de visitantes mas nada muito extraordinário não hein o movimento aqui parece normal é parece que esse evento não deu muito certo não hein enfim nós tentamos vamos consertar agora o caminho que eles vão que eles seguem nessa pista pra ficar um pouco mais otimizado pelo menos na minha opinião o que eu vou fazer aqui é o seguinte essa rua da direita vai servir pra todo mundo que quiser ou virar aqui ou seguir reto vai ser isso daqui ele vai sair pras duas todo mundo que utilizar a esquerda vai necessariamente fazer esse balão essa daqui é a rua da esquerda vai ser pra quem quiser entrar aqui ou então ah bom aqui não entra aqui só sai ou continuar no balão quem todo mundo que ficar até aqui pela esquerda vai ser que vai querer fazer esse balão aqui é vai ser esse tipo de construção esta lógica vai ser o mais eficiente pra essa estrada mesmo ela correndo devagar então aqui ele se abre pra cá beleza aqui esse daqui continua reto este daqui continua reto quem tá aqui pode vir pra cá ou pra cá eu nem queria que eles usassem essa pista eles não usam geralmente mas quem tá aqui pode vir pros dois beleza beleza agora aqui todo mundo que tiver aqui entra aqui todo mundo que tiver aqui pode sair pra cá ou pra cá todo mundo que tiver aqui pode vir reto e não aqui só entra agora é isso que funciona quem tiver na direita entra agora aqui quem tiver aqui pode vir pra cá ou pra cá quem tiver aqui agora só vira sempre e é isso aí quem tá aqui pode vir daqui pra cá daqui na verdade esse daqui já tá meio errado esse daqui pode vir pra cá também se quiser e esse daqui pode vir pra cá também se quiser beleza agora aqui segue reto e daqui segue reto também eu quero que eles já se organizem aqui na entrada vamos colocar esse tipo acho que ali eu não preciso colocar esse tipo de organização eles vão dar um jeito de se organizar no meio é como eu quero que aqui necessariamente eles virem pra cá aqui eles tem que seguir reto então vou deixar eles continuarem seguindo reto agora aqui continua reto aqui continua reto agora quem estiver saindo daqui pode vir pra cá ou pra cá eles podem escolher quem estiver aqui na verdade essa rua é uma vai e volta também eu jurava que era só ali só entrava aqui só saia mas enfim já que ela é uma mão dupla então vamos deixar assim mas quem estiver aqui vai nesse necessariamente virar quem estiver aqui vai ter condições de reto pra cá e a gente deixa essa faixa mais à esquerda só pra quem quiser virar ali hum tá aqui nós estamos no meio da tarde sei lá não 17 já tá fim da tarde não é um movimento de pico graças ao draft manager né mas draft manager não real time graças ao real time não é um pico de trânsito mas aparentemente tá funcionando bem pra caramba ali rola uma mudança de linha mas poderia rolar mesmo acho que eles estão utilizando melhor as duas faixas beleza agora vamos dar uma olhadinha no que a gente precisa nas necessidades que é o seguinte a gente tem que rolar uma expansão na cidade e a ideia ou é expandir pra cá eu posso circular isso daqui teria que tirar isso daqui como eu tinha planejado meu dinheiro tá bem estático no fim das contas eu posso comprar mais casas aqui também mais casas não mais áreas pra construir essas ilhas parecem um lugar legal pra construir vou fazer o seguinte minha necessidade é de lojas e de de comércio de indústria e esta área eu acho perfeita pra isso então a gente vai começar a preencher ela com exatamente isso lojas e escritórios nesse caso talvez algumas indústrias não tenho certeza tá aqui vai ser um monte de loja assim sem muito cálculo dando a volta aqui também aqui não precisa não porque vai ficar estranho aqui pode pôr beleza aqui vou colocar um bloco grande de na verdade aqui no meio dá pra fazer umas coisas legais né vamos ver o que a gente tem pra colocar aqui de construções únicas precisar de ter algumas até desligadas por enquanto isso ia ficar legal aqui e não cabe o nosso perca ele cabe quanto custa ele custa baratinho pra manter por mês hein é mais barato que esse né esse que eu coloquei acho que custa quatro mil não é isso trava porque é assim que tem que ser né agora tá desligado não custa nada enfim enfim vamos voltar a ver nossas possibilidades porque eu gostei daquela ideia vamos vir aqui é esse custa caro esse estádio temos um jardim realmente grande essas construções únicas a gente não tem nada e nada daqui se encaixa sabe uma coisa que eu tava vendo pensando até agora eu nunca pensei em colocar o aeroporto nem sabia o preço olha só o aeroporto normal é uma coisa que eu consigo pagar é uma coisa que tem que ser planejada aonde pôr né já que ocupo um bom espaço e acabo de ver uma área interessante pra pôr o aeroporto mas tá como não é o foco agora o que é isso aqui ah aeroporto de carga o internacional seria né o equivalente a esse eu acho a gente tem aqui o aeroporto de carga também enfim voltando pro foco que deveria ser aqui vamos colocar aquela construção que era barata aqui a ópera e junto dela colocar um monte de escritório em volta aqui aqui não vai ser tudo escritório não aqui vai ter um pequeno comércio onde futuramente eu vou colocar um monte de árvores pra aparecer uma praça fica a beira da avenida ali e é isso alguma coisa construída vamos dar energia pra esse pessoal dificuldade de manter energia nessa cidade mas tá aí isso vai dar uma segurada na necessidade da cidade de indústria e de comércio e o trânsito agora flui de forma perfeita esse evento ter sido terrível ah não a galera foi pra lá no fim das contas é isso pessoal espero que tenham gostado do episódio se gostou deixe seu like qualquer dica ou sugestão deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau 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 tchau